Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Deve ser bem satisfatório você estar em primeiro, segundo, terceiro ou nos top 10 record de algum jogo, de algum speedrun, de algum desafio ou alguma coisa assim. É sempre legal e divertido pra caramba, mas deve ser muito mais divertido se você é o único a ter feito aquilo. O único a ter feito uma categoria de speedrun de um jogo. E hoje vamos falar desses mitos aqui, vamos falar aí de speedruns que foram feitos apenas por uma pessoa, categorias aí, jogos, etc. Que só uma pessoa conseguiu fazer aquele recorde específico. Vamos abordar isso aqui hoje e lembrando que esse vídeo aqui é uma parte 2, a gente tem a parte 1 desse vídeo. Não fecha o vídeo pra assistir a parte 1, assiste esse aqui primeiro, você já tá aqui né, já tá aqui, tamo aqui juntos, juntinho. Então, assiste aí e depois você vai lá assistir, que a ordem não vai alterar nada não. Então, antes de começar, já sabe, minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. Tá tendo um sorteio também de Resident Evil 3 aí, pra todas as plataformas, PS4, PC, Xbox One. Então se você quiser participar, é o primeiro link aqui na descrição, vá lá. E vamos começar aqui falando desses speedruns que só uma pessoa fez. E na nossa Vibe Age Resident Evil, né, temos o Resident Evil 3, o clássico, que tem bastante gente fazendo speedrun, principalmente no PC. E a gente tem aqui dois recordezinhos, duas categorias que uma pessoa apenas fez. Que é a categoria de derrotar o Nemesis em todos os encontros que ele entropa um item. Então o cara, além de ter que zerar o jogo rápido, ele vai ter que enfrentar o Nemesis. E tem uma outra um pouco mais punk, que cada console tem uma pessoa só que fez, que é a categoria 9%. Que é você derrotar o Nemesis na faquete. Então, no Playstation 1, né, no PSX clássico, tem uma pessoa. Na versão de Dreamcast também só tem uma pessoa. E na versão de Gamecube também só tem uma pessoa. Então, é uma pessoa que fez cada categoria de um console aí, desse desafio. Que, por sinal, não é muito fácil, né. Você tem que derrotar o Nemesis nos encontros ali, que ele dropa itens, né. E você tem que enfrentar tudo isso na base da faquete. Na base da manteigada. Passa a manteiga no Nemesis e aí você tem o seu recorde. Que é bem legal e uma pessoa só se arriscou para fazer isso. E o tempo varia de 1h30 a 1h40, mais ou menos, zerando nesse modo. O que ainda assim é um tempo bem surpreendente, né, da forma que passa aqui. Eu gostaria que tivesse uma categoria de Resident Evil chamada Cagada por Sentier. A pessoa que caga mais rápido, né, no jogo. Eu teria ganhado isso aí na primeira vez que eu peguei Resident Evil lá no Playstation 1. Com certeza, véi. Piadas. God of War é um jogo bem dominado pelos brasileiros, principalmente nas speedruns. Mas tem uma categoria que apenas uma pessoa fez. Que foi o speed. E também, que é brasileiro. Que é a categoria NUR. Que é basicamente sem upgrade. Você não pode upar a vida. Você não pode upar as armichas. Você não pode fazer upgrade. Você tem que zerar o jogo assim. Ele fez isso aí em 3 horas e 55 minutos. Mas eu vou deixar para o mestre falar. Porque vou deixar, né, o próprio aí explicar aí para a gente como é que foi isso aí. Para vocês entenderem um pouco mais sobre essa speedrun. Que é o nosso querido convidado aqui de hoje. Fala aí, Hades. Fala aí, galera. Primeiramente, eu queria agradecer ao Hades aí por me convidar. Muito obrigado aí, Hades. E eu queria começar dizendo que a Very Hard No Upgrade do God of War 1. Ela é uma das categorias, acho que, mais difíceis. Porém, só o final dela. A run inteira é bem tranquila. Eu não tive dificuldade em nenhuma parte. Porque todas as partes que dependem de matar inimigo tem estratégia. A maioria das partes do God 1 você pode passar correndo pelos inimigos. Então, acho que é o God que se você passar correndo é o menor. E eu acho que a parte que mais bicho pega mesmo é os clones, né. Os clones que eu levei mais ou menos uma semana treinando. Feito um maluco para passar de boas e aí mandar a speed. E depois que eu passei, eu peguei meu primeiro PB de 4 horas e meia, mais ou menos. E aí eu falei, cara, dá para fazer menos de 4 horas. Eu fui lá, foquei e consegui fazer menos de 4 horas. Só que foi quase de primeira. Eu não me lembro muito bem, acho que foi de terceira, mais ou menos. Mas foi muito quase que eu ia conseguir esse feito de primeira, cara. Passar de primeiros clones numa speedrun seria épico demais. Mas, de terceira, não é muito ruim também. Então, basicamente, foi isso, cara. Essa foi a minha experiência. Foi complicado pegar o jeito, praticando várias horas. Mas, no final, deu tudo certo. E aí eu consegui fazer esse speed que ficou muito show de bola, cara. Então, mais uma vez aí, obrigado, Watts, pelo convite. Tamo junto. E valeu aí, galera. Pois é, mano. O pior é que não precisa nem fazer speedrun para sofrer na parte dos clones. Eu mesmo sofri no normalzinho da vida mesmo. Eu imagino assim, nessa categoria, né, véi? Inclusive, o canal do Speed está aqui na descrição. Para quem quiser conferir, o cara manda muito bem nas speedrun. Nós temos a categoria do Battletoads. E talvez esses caras aí sejam grandes amigos para a vida inteira. Porque não é possível. Essa categoria aqui envolve dois jogadores. Mas é um recorde só. Então, eu considerei como um só, entendeu? Uma run só. Que é a categoria de co-op do Battletoads. Tem uma categoria de speedrun de co-op. Sem você usar warp. O jogo te dá warps, né? No momento, você pode transportar para outra fase. Tem um warp, por exemplo, no primeiro estágio. Você pode transportar para aquela maldita fase ali do Jet Ski, por exemplo. Essa categoria é banil. Então, você tem que jogar todos os levelzinho em co-op. E por que, né, eu vangloriei essa categoria aqui? Porque você deve ter ouvido falar da dificuldade desse desgraço desse Battletoads, né, véi? Principalmente do bagulho do Jet Ski lá. Que todo mundo fala disso, que é rápido pra caramba. É difícil. Mas, né, eu acho que aí a galera que já tentou. E sabe que a melhor forma de você acabar com uma amizade. Sei lá, você quer terminar com a sua mina. Você está sem graça de falar com ela. Tem um amigo chato que pega seus livros e não devolve. Você quer terminar a amizade? Chama ele para jogar um co-op de Battletoads. Simplesmente porque o jogo fica muito mais difícil. Não porque ele nivela o jogo, os inimigos. E sim porque tem fogo amigo mesmo. Então, além do jogo ser difícil, você vai estar toda hora batendo no seu amiguinho, né? E vai estar mais atrapalhando do que ajudando. Eu não sei qual foi a ideia dos caras em fazer isso. Mas, enfim. Esses dois sujeitos, né? O JC e o The Mexican Runner. Eles fizeram isso e conseguiram zerar o jogo em 30 minutos. Então, você vê que é um cara que tem uma coordenação. Sabe muito bem o que está fazendo, né? E jogam muito esse jogo. Tanto que o recorde aí foi submetido há 5 anos atrás. Até hoje, ninguém ousou fazer esse recorde. Tem gente que faz em co-op usando os warps. Mas, passando fase por fase, assim, eles foram os únicos a fazer isso. E, cara, estão de parabéns. Esses caras aí, brother forever, mano. Esses caras aí não é possível que eles briguem na vida real. E temos uma categoria aqui muito sinistra de Undertale. Que é o verdadeiro 100%, como ela é chamada. E essa categoria, nada mais nada menos, foi feita por um único cara. Há 3 meses atrás. Mas, chamado Pokémario. Esse cara aí, ele levou, sem gelos, 35 horas pra fazer isso aqui. E por quê, né? Porque Undertale, na verdade, o que eles chamam de verdadeiro 100%, não é só você fazer os finais de todas as rotas e pra, pra, pra. E sim fazer os 93 finais que tem no jogo. Claro, esses 93 finais não alteram tudo. Geralmente são textinhos ali que vão alterando conforme você zera. Tem pequenas ali diferenças entre esses zeramentos, que no total dão 93. Então, o cara tem que fazer esses 93 finais do jogo, na speedrun toda, né? Derrotar todos os chefes, completar todos os encontros, né? Fazer tudo, tudo que o jogo dá. É o verdadeiro 100%, é realmente isso. Nas regras, inclusive, fala que o cara pode parar por 8 horas. Que é o certo, né? Ficar 35 horas direto jogando, é algo que não é saudável. Então, na própria regra, tem isso, cara. Tem 8 horas de break ali que o contador para, né? Mas, somando tudo, esse cara aí jogou 35 horas aí do jogo, né? O que eu devo dizer que esse cara, ele gosta, talvez. Eu acho, você acha? Eu acho que ele gosta um pouquinho de Derrotale, talvez. Pode ser que sim, eu desconfie. Tem minhas desconfianças. Não pode faltar o meu xodó aqui, pokémonzito, né? Pokémon Yellow tem uma categoria que se chama Ash Percent. Essa categoria foi feita só por uma pessoa, que levou 6 horas e 18 minutos. E é uma categoria que, simplesmente, é seguir os passos do Ash no anime. Então, você vai fazer a rota toda do Ash dentro do jogo, no tempo mais rápido possível. E, cara, é realmente a rota do Ash. Você vai pegar os mesmos pokémon que ele. Você vai ter que chegar no momento que você vai ter que soltar a Butterfree. Você não vai poder ficar com a Butterfree. Você tem que capturar Tauros. Exatamente 29 Tauros, igualzinho, no anime. Então, o cara vai ter que ficar lá na Safari Zone, catando Tauros. Pokémon não vai poder evoluir, dependendo, né? Se não evoluiu, por exemplo, do Ash. Você vai poder ter o Charizard, no caso. Mas você não vai poder ter um Venossauro, por exemplo. E por aí vai, cara. Então, é tudo muito parecido com o anime original. A única diferença é que o Ash ganha a liga aqui, né? Coisa que no anime, o Ash é um bosta, na real, né? E aí, é interessante. É interessante. E essa categoria foi feita só pra uma pessoa. Visto que é um desafio legal. Até mesmo pra quem não faz speedrun, eu acho divertido fazer isso aqui, né? Essa trilha é bem desafiador. Mas, por incrível que pareça, só um cara se arriscou nisso aqui. E fez nesse tempo aí o Eksarium em 6 Horichas. Bem legal, bem legal essa categoria. E, né, isso aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda. Grande beijo, grande abraço. Muito obrigado pela atenção de vocês. É nóis e até o próximo vídeo. E fui.